E aí pessoal, tudo bem? Treinando legal aí a semana do Nesp? Então vamos lá, mais uma questão aqui, conjunção com pronome demonstrativo, uma questão que envolve aqui os dois assuntos, vou mostrar para vocês aqui, uma questão recente, uma prova recente aqui, auxiliar técnico de controle externo TCM de São Paulo 2023, aqui a gente tem o texto e tem as expressões destacadas, se você quiser pausar o seu vídeo, ler esse texto ou também fazer isso aqui, eu trago a pergunta para vocês, assinar a alternativa que identifica a correta e respectivamente as relações coesivas, coesivas tem a ver com ligação, estabelecidas entre os enunciados pelas expressões destacadas, está aqui o texto para você ler e as opções para você assinar lá, perfeito? Vamos lá, pausa o vídeo, tenta responder e vamos lá. Legal, foi na letra D de dado? Vamos lá, vamos ver se está correto aqui, está aqui o texto, então a banca está dizendo que é a letra D de dado, vamos ver pelo contexto aqui, nós temos no primeiro caso ali, o ainda que, na verdade a gente pode substituir pelo embora e temos o por conseguinte que você pode substituir pelo logo, são concessões, aliás, são conjunções concessivas, ou ainda que eu ir embora e por conseguinte o logo, ele estabelece uma relação lógica ali de consequência, está ali então a resposta da questão. Agora, no neste caso, ele está retomando o termo anterior, então no termo anterior a gente tem aqui, quando o adversário refuta a minha prova e isso é tomado como uma refutação da tese mesma, em cujo favor se poderiam aduzir outras provas, neste caso então ele retoma a ideia anterior aqui, aqui ó, nós temos dois casos antepostos, o mais próximo do final do período aqui, ele faz a retomada, perfeito? É isso, letra D, correta. Conhece aqui a nossa assinatura premium, tá? Quer conhecer? Olha só as vantagens que você vai ter, você já sabe, né, do acesso a todos os cursos, simulados, revisões, teoria, questões comentadas, são centenas de questões, tem mais material em PDF, você vai participar de grupo, de WhatsApp, para ficar por dentro do curso que você está fazendo, do concurso que você pretende prestar, tem aí o WhatsApp para você entrar em contato, ou então você faz o seguinte, ó, clica nesse link que você vê abaixo, para você conhecer a plataforma, tá? E aí você vai ver se você vai gostar do nosso curso, certeza que vai. Perfeito? Estou esperando aqui, e depois tem mais dica para vocês aí na semana do Nesp. Até mais!